Olá, olá, meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, alegria. Salve, salve todas as coisas boas dessa vida. Tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Começando mais um vídeo. Hoje vamos pegar o barquinho amarelo. Bora lá! Começa, a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro. Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo. Aperte os cintos e boa viagem! Muito bem, muito bem. Estamos aqui na Nacional 158, sentido Caim. E vamos pegar o nosso barquinho, o Britannic Ferry, para atravessar o Canal da Mancha. Esse barco leva aproximadamente entre 5 e 6 horas a viagem. Ele oferece uma estrutura muito boa, é um barco, é um navio grande. Então o motorista tem cabine à sua disposição para tomar banho, para dormir. Tem refeições, já incluído no pacote que a empresa paga. A gente vai embarcar com o Frank, até chegar lá do outro lado, na terra da rainha. E você vai me acompanhar. Vou te mostrar aí a cabine. Já tem um vídeo aí no canal onde eu mostro, mas não fui lá com grandes detalhes. Inclusive no dia, eu estava sozinho no barco, eu estava me sentindo um fantasma. Foi véspera de Natal. E eu acho que era somente eu que me encontrava naquele barco naquele dia. Mas tudo bem, vamos que vamos, porque a vida continua. Estamos carregados de portas, portas, doors, 22 toneladas para a região de Birmingham, novamente. Ou melhor, Birmingham, não, Nottingham. E... Não sei se conseguiremos descarregar hoje. Se descarregar hoje, vai ser muito bom. Agora são exatamente 7 horas e 19 minutos horário de Portugal, 8 e 19 horário da França. E lá vamos nós. Essa região é perigosa por causa dos refugiados. Eu dormi em uma área de serviço logo atrás. Quando acordei, fiz todo o check-up na carreta, para ver se não tinha ninguém escondido debaixo, entre os eixos. Dentro da carga também. A carreta está lacrada, com o cabo de aço. Mas mesmo assim não impede. E você vem comigo nessa labuta. Vamos... Vamos ver como é o processo para chegar lá no barquinho, até o embarque. Já vá deixando o seu like aí. É muito importante o like. Não esqueça do like, por favor. Pode fazer seu comentário, positivo ou negativo. Não importa. O que importa é que você participe. E em breve, no canal, estaremos tendo à disposição o clube dos membros do Vida Imigrante. Se você quiser, você vai poder participar aí. Eu estou bolando aqui várias formas de gratificar. Isso é 100 sorteios para quem vier a participar, a ser membro do canal. Pessoas que gostam do conteúdo e querem incentivar, porque é aquela questão. Eu ofereço conteúdo legal para vocês, o que está à minha disposição e que às vezes muita gente não oferece. Tem vários aí que oferecem a mesma coisa, mas um não é igual ao outro. Nem os dedos das mãos são iguais, né? Aqueles que virem a se tornarem membros do canal terão gratificações. Não com figurinhas, produtos mesmo, físicos, enviados pelo correio. Então, fique ligado aí no Vida Imigrante, porque vem muita coisa boa por aí. E para você participar aí dos sorteios que eu farei, basta acessar o link logo abaixo, na descrição do vídeo. Deixar o seu nome e e-mail de contato para participar. Tá certo, meu amigo e minha amiga. E vamos nós, devagarinho. E sempre, o segredo é não parar. Vamos entrar aqui, direita. A direita. Café R. E aí, vamos nós. E aí, vamos nós. Aqui, virão para o trecho, aqui na Europa. Prestem atenção. Eu vim pela... Eu vim para o Bordeus, né? A origem da carga foi Irún, na Espanha. Então, eu vim para o Bordeus. Nacional 10. E... Até cair na 28. E estamos aqui agora. Esta é a Nacional 513. Vamos chegar em Caen. Sempre com muito cuidado, muita atenção. Não deixe de fazer as... As normas de segurança. Que é passar o cabo. Cabo de aço, o lacre na carreta. Se tiver um cadeado, melhor ainda. Porque tem gente que vem com cabo e somente com um lacrezinho de plástico que a empresa fornece, né? Mas... Tudo bem. Se romper aquele lacre ali, a polícia vai saber que tem alguém lá dentro. Mas o cadeado dificulta um pouquinho mais, né? Não vai impedir, não. Mas vai dar mais trabalho para o... Para o refugiado. Para o imigrante ilegal que quer entrar a todo custo na Inglaterra. Porque ele sabe que chegando lá, ele vai ter total apoio do governo inglês. E o motorista. Que se ferre. Observe bem por onde você vai ter que passar. Para quem vem pela primeira vez, é um pouquinho tenso, né? Porque são tantos... São tantas ações que você tem que tomar. E... Para quem vem pela primeira vez... Até para quem já vem, já teve várias vezes aqui... Sempre tem... Alguma novidade. Aqui é a... Depois que houve a mudança aí, por causa da pandemia... É a primeira vez que eu venho... É... Então não sei o que me espera lá. Vamos ver. Resolvendo é o que importa. Eu estou corregado de... Paletes de portas. Porta. Porta de casa. E... Tem um palete lá no meio que ele deu uma... Uma... Escorregadinha. Então as... A... Ele entortou um pouquinho. Então eu tenho que tomar todo o cuidado aqui nas curvas... Porque senão ele vai... Ele não vai... Ele não vai cair porque a lona... As réguas vão segurá-lo. Mas... Pode estufar a lona ali... E chegando na Inglaterra é motivo para a polícia parar, né? Tudo é motivo. Até um espirro que você dá é motivo para eles te pararem. Aqui tem uma rotatória logo à frente. Já estamos a... A dois quilômetros e meio da... Do porto. Mais uma rotatória. Sempre em direção a CarFerri. Gare Maritima. Atenção para a velocidade. 30 quilômetros. O tráfego de caminhões aqui... É muito intenso. Em determinados horários. Não é como nos outros portos, mas... Pelo tamanho da... Da cidadezinha, você pode... A 300 metros. Dobre. Bate. Notar a dificuldade que deve ser para... Para a população, né? Estamos a 750 metros. Não sei se houve mudanças... No tráfego. Vamos ver. Cada curva uma emoção diferente. A 30 metros, dobre à direita. A 400 metros, faça uma curva leve à esquerda. Depois, mantenha à direita. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Muita atenção. Aqui temos uma feira. Uma feirinha. Embarco de veículos. Check-in. Aí, já está fechado. Onde tem que entrar, já está fechado. Vamos ver. Vamos ver. Sempre o caminhão é que se ferra. É impressionante. Faça uma curva leve à esquerda. Depois, mantenha à direita. Já vem a gente. E aí, eles vão fiscalizar. Viu? Olhou debaixo. Se não tinha ninguém. Sempre com fiscalizações. Agora, à frente, vamos passar por outra fiscalização. Com certeza. Tem documentação. Apresentar documentos. Vamos saindo do scanner. Agora, vamos para o parque. Onde faremos o check-in. Dos documentos. Ainda estou meio que perdido aqui. Porque... Tante mudança. Olha aí, do lado direito. O barco. Esse aí já está saindo. Não vai ser o nosso, com certeza. Porque... Temos muita coisa para fazer ali dentro. Olha aí. Britânia e ferro. Aqui, quando você chegar, não esqueça do colete. Do colete amarelo. Tem que estar sempre com o colete. E... Aí, nós vamos parar aqui na frente. E levar os documentos para fazer o check-in. Depois de liberado, a gente embarca. O check-in é feito aí nessas áreas. Olha aí. Vamos parar aqui na quatro. E vamos lá. Aí, bem de pertinho, o barco. Onde vão os caminhões. Lá em cima ficam... As... Os... Os boxes. Os restaurantes. E... Toda a estrutura do barco. É... Olha só o tamanho disso, cara. É muito grande. Esse barco leva em torno aí de cinco a seis horas. Durante o trajeto. Aqui ao lado, é onde fica a... O serviço de imigração. Também o serviço de eduana. Agora, está tudo junto. Praticamente, era tudo separado. Aqui, tem cafeteria. Tem sala de estar. Tem banheiro com ducha. Tem banho. Só que eu não vou tomar banho aqui, porque no barco tem... Eu vou ter a cabine. E na cabine tem banheiro. Então, eu vou tomar lá. Prefiro tomar banho lá. É... A estrutura é bem grande. Aqui é muito grande. Olha só. Toda essa área aqui, onde tem as faixas. São lugares onde os caminhos ficam. Eu não vou conseguir sair agora. Embarcar agora. Porque eu cheguei depois do horário. Eu já estava programado, né? É... São três barcos diários. Um às quatro da manhã. Um agora às nove horas. E o outro às quatro da tarde. Então, eu só vou no das quatro. Então, vou ter que esperar aqui um bom tempo aqui. Lá na frente ficam os caminhões que... Ficam no parque pago. Para quem vai pernoitar. Para quem vai ficar mais tempo. Né? Chegando aqui no parque, pessoal. Na área do embarque. Vocês vão ter... Essas várias faixas. Né? Para caminhões. De um a... De um a... De um a dezesseis. Olha lá. Quinze. E... Aqui para caminhões normais. Como o meu. E... Essas vermelhas são para os caminhões... Os caminhões frigoríficos. Vocês podem observar que tem a... As tomadas de força. São os caminhões frigoríficos. Então, por que essas tomadas de força desenhadas? Porque de acordo com os caminhões que estão aqui. Eles já vão subindo. E vão para o setor... É... Diferenciado dentro do barco. Porque como é frigorífico. E lá dentro do barco. Os motores. Não podem ficar funcionando. É... A base do diesel. Então, eles são ligados. Na rede elétrica. Do barquinho amarelo. Que já está saindo. Olha lá. A fumacinha do barquinho amarelo. Aqui pessoal. É... Isso aqui é um tipo de scanner. É um scanner móvel. É... Eu estava parado lá na frente. Eles me buscaram para passar novamente nesse scanner. Onde o caminhão está entrando. Fica lado a lado com o outro caminhão. Que é um scanner. Ali eles vão escanear todo o caminhão. Para saber se tem algum coraçãozinho batendo lá dentro. Muito interessante. Aí ele vai escaneando o caminhão. Vai até na ponta. E encerra. Vai até na ponta. Escaneamento realizado com sucesso. Moçada. É o seguinte. Chegando aqui na... 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 Em Caen. No porto. Onde você vai pegar o barquinho amarelo. Que de amarelo não tem nada. Só tem azul. Você tem três procedimentos a... A... A realizar. Primeiro você vai... Assim que você encostar o caminhão. Que você passar pela... Pela... Pelo scanner. Pela fiscalização do caminhão. Você vai ter... Mais três procedimentos a realizar. Não pode esquecer. Carimbar o passaporte. Como você está saindo da França. Eles vão... Depois você vai... No outro guichê. Apresentar a todos os CMRs. É... Os códigos, né? Os QR codes. Da... Da... Do CMRs. Hoje em dia. Não precisa mais apresentar aquele tanto de papel. Só o código. A pessoa já bate ali o aparelho. Já sabe. E... Você vai... Entregar esses... Esses códigos. Num guichê. E no outro guichê. O terceiro guichê. Você... Vai... Pegar o tiquê do barco. Que é como se fosse a passagem do barco. E eles vão te dar aí... É... O cartão. É... Com esse cartão. Esse cartão é o cartão chave. Ele abre a porta do... Do... Da... Da cabine. Onde eu vou ficar. A cabine tem cama pra dormir. Tem... Tem... Tem banheiro. Né? É... Pra tomar banho e tudo mais. E também acesso ao restaurante. Tá? Você pode... É... Pegar uma refeição. E usar o cartão. Certo? Já está incluído no pacote que a empresa pagou. Então são três procedimentos. Passaporte. Um guichê. É... Entregar os documentos. Os CMRs. No outro guichê. E... No terceiro... É... Passagem do barco. Então não se esqueça. São três procedimentos que você tem que fazer. Ali ao lado. Tá bom? Este foi o vídeo de hoje. Espero que ajude aí os amigos que estão vindo para o trecho. É... Eu sei que é muito complicado pra quem está chegando agora. Até pra quem já está aqui no ramo há mais tempo. É complicado. Sempre tem coisas novas. Então não se desespere. Não fique preocupado. Pensando. Ah, não vou dar conta. Não vou dar conta. Muita coisa. Mas não tem segredos. É questão de tempo. Você pega. É... E... Quando você está numa empresa boa. Uma empresa tranquila. Você consegue fazer as coisas com mais... Com mais... Com mais paz, né? Sem tanta pressão na cabeça. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí. Não esqueça do like. O pessoal está esquecendo do like. Não esqueça do like. E vamos que vamos. Porque tem muito chão pela frente. Próximo vídeo vou estar mostrando dentro. Lá dentro do barquinho amarelo. Tá bom? Um grande abraço. Valeu!